Serão 22 cursos com 676 vagas. Patrícia Piazza vem contar pra gente como as pessoas podem se inscrever. Pathy. Pois é, Manu, durante a semana a gente falou sobre esses cursos profissionalizantes oferecidos pela Prefeitura, a parceria com o Cine Municipal. São mais de 5 mil vagas, cerca de 5.800 vagas em 20 meses. E agora, hoje, essa é a primeira remessa, digamos assim, dessas vagas para esses cursos profissionalizantes. Quem vai dar os detalhes pra gente é o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Silvio Souza. Secretário, bom dia pro senhor. Como que faz pra participar? Já tá liberada a inscrição? Como que vai funcionar? Bom dia mais uma vez. Bom dia mais uma vez. Olha só, são 676 vagas, distribuídas em 22 cursos diferentes, passando desde eletricista de edificações prediais até design de barba, design de cílios, massoterapia, uma série de cursos que são a qualificação mesmo. Já é algo bem prático pra pessoa sair dali, ou ela empreender, ou ela ir pro mercado de trabalho devidamente qualificada. As inscrições abrem hoje, a partir das 9 horas, podem ser feitas no app, Prefeitura 24 Horas. Poderão ser feitas também no site da Prefeitura, prefeitura.gov.br, e também na agência do Cine, no centro de Goiânia, na Rua 1, presencialmente. Não tem idade limite, o limite é pra idade mínima, que é a partir dos 17 anos, e os cursos são abertos pro público em geral. Agora, são cursos que transformam vida, né? Essa semana, inclusive, Manu, eu fiz uma reportagem, a gente pude conversar com pessoas que participaram desses cursos e que hoje estão empreendendo. Essa é a intenção, realmente, da Prefeitura, dar oportunidade às pessoas. Sem dúvida nenhuma. Desde o ano passado, quando nós aprovamos o nosso Código Tributário, nós estamos conversando com as empresas, elas estão se enquadrando numa desoneração tributária, e com isso elas oferecem para o município uma contrapartida, que são os cursos de qualificação. A duração média dos cursos é 80 horas, a pessoa sai dali devidamente qualificada naquilo que ela se propôs a fazer. Nós temos várias experiências, a gente tem testemunhais de pessoas que, literalmente, saíram do desemprego para o empreendimento, para o empreendedorismo. Ou seja, aquelas pessoas, nós temos exemplos, por exemplo, de barbeiros que montaram, fizeram curso de barbeiro, montaram sua barbearia, hoje tem quatro, cinco funcionários trabalhando com ele. De fazer o curso para o curso, tem alguns incentivos. Quais são? Tem vale-transporte? Quais são esses incentivos? Olha, durante todo o curso é oferecido o lanche, o vale-transporte, e ao final do curso essa pessoa recebe um certificado de uma faculdade, que promove o curso, para que ele possa ali comprovar, ter a comprovação, a certificação de que ele está habilitado, está qualificado naquela área de conhecimento que ele escolheu fazer o curso. Falta emprego ou falta gente qualificada? Olha só, nós oferecemos semanalmente no CINE, em média 700 vagas. O índice de efetivação é em torno de 30%. Então, o que falta mesmo é qualificação. Nós temos muitas ofertas de emprego, mas a maioria das pessoas que acabam buscando por essas vagas não estão devidamente qualificadas para aquelas vagas ofertadas. Muito obrigada pelas informações. Manu, só reforçando, então, a inscrição começa hoje, a partir das 9 horas da manhã, pode ser feita pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, pelo site da Prefeitura de Goiânia, ou quem preferir pode ir presencialmente à unidade do CINE, que fica lá no centro. E, ó, Manu, pode ser oportunidade de mudança de vida, viu? Como eu disse, eu conversei com algumas pessoas que disseram que assistiram, inclusive, aqui na TV Record, a divulgação, né? Foram lá, se inscreveram, participaram do curso e não perderam tempo. Já foram atrás ali de abrir o próprio negócio achou de procurar uma vaga já no mercado de trabalho e hoje estão bem. Todas me garantiram que estão super bem, que estão melhor do que estavam antes, viu, Manu? Então, não perde tempo, não. Está tudo aí na mão, né, de graça. Vai lá no Custa Tentar, né, Manu? Não custa tentar e é essa história. Você, às vezes, pensar, não, o curso vai demorar um tempo, ah, não, eu preciso de alguma coisa imediata, não vou perder tempo com esse curso. Daqui a um mês, você vai pensar, podia ter começado. Então, não espere mais. Comece, porque vai acontecer com você, se você realmente quiser. Isso que aconteceu com essas pessoas que a Pathy está citando aí, ó. Que conseguiram, que estão empregadas, que estão capacitadas e com mais conhecimento. Obrigada, Pathy, pelas informações ao vivo pra gente aqui. E aí